Estudar no Senai foi muito interessante, porque ele permitiu uma visão sistêmica de todo o âmbito da área industrial. Meu nome é Magner Stephens, sou diretor industrial da Audaces Automação, uma empresa hoje líder mundial no segmento de automação industrial. Eu vi uma propaganda na televisão do curso de automação industrial, tecnólogo em automação industrial, e me chamou a atenção o curso em si, por ter uma expectativa de uma vivência prática. Eu comecei a fazer o curso do Senai, e seis meses depois eu comecei o estágio na Audaces. A maior oportunidade que o Senai me deu foi conhecer o mundo. O que me chamou muita atenção nos cursos do Senai é a experiência profissional e prática dos professores. Então são professores que vivem dentro da indústria e conseguem trazer para a sala de aula essa vivência, a aplicação prática do conhecimento. O Magner sempre foi um aluno que se destacou dentro de uma turma já boa. Ele não ficou estanque, ele foi se aprimorando, ele foi estudando outras coisas, ele foi se formando em outras coisas, e hoje é um gestor. Então a gente vê isso como um resultado extremamente positivo. Hoje eu sou responsável pela parte de equipamento da empresa. Consiste desde a criação de uma nova máquina, de uma nova tecnologia para atender esse segmento, até a etapa de pós-venda, ou seja, a parte de assistência técnica. Sou responsável por toda essa parte dessa cadeia, do projeto ao pós-venda. Com as ferramentas obtidas através do estudo no Senai, a gente consegue ter o espírito empreendedor realizando os sonhos dos idealizadores das empresas, dos projetos, dos produtos. Empreender não é ser só dono, é a realização também de um objetivo comum. Cada um escreve o seu futuro e a gente tem que estar preparado para agarrar as oportunidades que surgirem. A gente tem que estar preparado para agarrar as oportunidades que surgiram para agarrar as oportunidades que surgiram. A gente tem que estar preparado para agarrar as oportunidades que surgiram. A gente tem que estar preparado para agarrar as oportunidades que surgiram. A gente tem que estar preparado para agarrar as oportunidades que surgiram.